E aí, o sol veio. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá. Vá, vó, vó. Vá, vó, vó. Sem trá-rota pra rapariga, uma porra dessa. Vó, vó. Vá, vó. Vai, vó, sem trá-rota, vó. Opa! Eita, as ovos, tu tá atrapalhando os cabos, porra! A gente vai lá pra cima aí no mordão, né? Eita! Oxê! Oxê! Opa! A gente vai dar a recina aí pela ponte aí! Ai! Opa! Eita! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá!